Olá a todos do canal, muito bom dia minhas joias raras Minhas joias raras, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like Apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo Voltando no caso Lucilene, novidade suja no caso Lucilene A Márcia posta nas suas redes sociais Como vocês podem acompanhar aqui no Facebook Tem o Instagram também Márcia Ferrari Irmã da Lucilene Vocês podem acompanhar tudo por dentro das novidades No caso Lucilene e também aqui no meu canal Adriana Araújo Eu vou ler aqui as mensagens que a Márcia Ferrari postou no seu Facebook Eu venho de novo nas redes sociais Agradecer a todos vocês da Record e os canais do Youtube Brasil, Portugal, entre outros países E os grupos que acompanham o caso da Lúcia E que me dá forças de qualquer forma Obrigado a todos vocês, gratidão e justiça por Lucilene Lucilene Maria Ferrari E que seja feita a justiça que a justiça ande mais Que a justiça trabalhe mais Para desvendar esse caso Para desvendar esses casos e colocar os assassinos na cadeia no Chilindró Que continue trabalhando, lutando Para que venha a desvendar Para que venha a desvendar esse caso Para não ficar no esquecimento Não ficar no esquecimento Igual outros casos que estão aí no esquecimento E ninguém fala mais nada Ninguém comenta mais nada E nada a ser resolvido E a gente não quer que o caso da Lucilene fique assim Depois eu vou trazer outros casos que forem esquecidos Tanto pela população E tanto pela justiça Que não é o caso Silvana E outros casos E é muito triste E é muito triste Tomara que resolva logo O caso da Lucilene Tá bom? Minhas joias raras Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar seu like Apertar o sininho das notificações Também seus comentários abaixo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau